Hoje nós vamos descobrir quem são as pessoas mais ricas de cada estado do Brasil e o que eles fizeram para chegar nesse patamar. Então vem conosco! O Brasil tem cerca de 266 mil milionários e 300 bilionários. E a maior parte das pessoas dessa lista tem mais de 1 bilhão de reais em patrimônio. Mas, obviamente, aqui temos alguns estados que a pessoa é apenas multimilionária. E só de curiosidade para vocês, o estado do Brasil com maior número de bilionários é São Paulo, que tem 113, seguindo Santa Catarina com 38 e depois Rio de Janeiro com 35. Muita gente não faz a menor ideia da diferença de uma pessoa que tem 1 milhão de patrimônio e 1 bilhão. E realmente é absurda. Se você for somar o tempo de 1 milhão de segundos, daria 12 dias. Agora, se você for somar o tempo de 1 bilhão de segundos, daria 32 anos. Então a diferença, sim, é absurda e gigantesca. Essa lista vai ser por ordem alfabética. Então vamos começar pelo Acre. Muita gente gosta de zoar o Acre, falando que lá, dinossauro anda na rua, que isso, que aquilo. Que o Acre não existe. Que o Acre não existe. Porém, nós temos a pessoa mais rica do Acre não sendo um multimilionário, e sim um bilionário. E o nome do homem é Roberto Moura, dono da Recall. É um conglomerado de 11 empresas, que inclui concessionária de carro, tem também rede de supermercado, rede de farmácia. O que mais aqui? Emissora de TV e distribuidora. Ou seja, o cara é dono do Acre inteiro. Você está andando no Acre ali, vê uma concessionária. É do cara, vê uma farmácia, é do cara também, supermercado. É dele novamente. Infelizmente, ele faleceu, e o seu filho assumiu o controle da empresa. Mas aí, o filhão, em setembro do ano passado, 2022, teve que sair da presidência por má gestão e desvio dos recursos da empresa. Ou seja, o cara foi lá, ralou pra construir um negócio, deixou pra família, e o filho não soube administrar. Por isso que eu falo, você pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas se sua mentalidade não está alinhada com o dinheiro que você tem, você vai perder, você vai se dar mal. E o patrimônio da família é estimado em um bilhão de reais. Agora, o homem mais rico do Amapá é Jaime Nunes. Ele é ex-vice-governador, e eu já aviso aqui que eu não gosto de político, porém, ele foi diretor do grupo domiciliar Nutriama e Nortilog. E TV Equinócio, que é a filiada da Record. Então, por exemplo, quando você vai pra praia, você mora em São Paulo, vai lá pra Vila Caissara, tem outra TV que é uma filiada da Rede Globo. Essa TV Equinócio é filiada da Rede Record. Quando o cara é político, vai se candidatar, ele tem que declarar o seu patrimônio lá pro TSE. E em 2018, ele declarou que tinha 21 milhões de reais. E lá em 2022, que ele se candidatou novamente, teve que mostrar lá pro TSE quanto que ele tinha, o seu patrimônio subiu pra 35 milhões de reais. Ou seja, ele conseguiu crescer o patrimônio dele em 4 anos, sendo um patrimônio bem grande, em 66%. Será que ele é bom mesmo ou tem a ver com outra coisa? Aí nós não sabemos. Partindo agora pra Amazonas, o cara mais rico do estado é Lírio Parisotto. E ele empreendeu em um ramo que eu não imaginava. Ele é fundador da Videolar. Pra quem não sabe, a Videolar começou produzindo videocassete. E aí tem gente que sabe, tem gente que não sabe o que é um videocassete. Não pegou essa época. Mas pra quem não sabe, basicamente, quando você queria ver um filme, ou ouvir uma música, tinha fitinhas ou uma fita maior, que era o famoso VHS. Você colocava um aparelho como se fosse um DVD e você assistia o seu filme. Porém, quando o filme acabava, não é igual um DVD, não é igual quando você vai lá na Netflix, que você coloca pra reproduzir novamente. Você tinha que ir lá e rebobinar essa fita, pra depois você conseguir rodar ela do começo e assistir tudo de novo. Então, quando você vai rebobinar a fita, aparecia lá na TV. Você colocava pra rebobinar rapidamente lá e você viu o filme passando de trás pra frente até chegar no começo. E ele não parou por aí, não. Ele conseguiu inovar. Então, bem lá antigamente, anos 90, começo dos anos 2000, era VHS. Depois veio o famoso DVD. Você pegava o disquinho normal, o CD, colocava no aparelho ali e assistia. Ele começou a produzir DVD. Depois do DVD, acho que não foi tão popular com o DVD, mas teve o famoso Blu-ray. Que é a mesma coisa com o DVD, porém é um disco que cabe mais arquivos, tem mais gigas. E você conseguiu assistir filmes em HD ou Full HD e ele produziu o Blu-ray também. O patrimônio dele é estimado em 7,5 bilhões de reais. E acredito eu que agora ele vai ter que se atualizar de novo. Porque ele foi lá na época do VHS e fez, na época do DVD fez, Blu-ray fez. Hoje em dia, ninguém mais consome Blu-ray. É tudo o que? É Netflix, é Amazon Prime, é Disney Plus, é YouTube. A galera consome o conteúdo? Tudo na nuvem, hoje em dia, tudo através de uma plataforma na internet. E muita gente que não tem Smart TV ainda, tem uma TVzinha normal. Ainda consegue consumir tudo isso pela sua TV. Eu tenho lá na minha churrasqueira, uma TV antiguinha, que era nossa amiga do Matheus, na verdade, passou pra mim. Que tem 32 polegadas, não comprei outra pra churrasqueira. E ela não é Smart, não tem Netflix, não tem Disney. Não tem Wi-Fi, não tem nada disso. Não tem nada. Eu fui lá e comprei uma TV Box. Tem de várias marcas aí. Tem da... Fire TV. É, tem da Chrome TV do Google. Que é basicamente um aparelhinho que você liga no HDMI da TV. Se você quiser pegar um monitor... Eu ia puxar o monitor aqui. Um monitor, ligar esse Smart Box aí no HDMI. Você consegue colocar acesso à internet, consegue ver YouTube, consegue ver tudo isso. E o YouTube, hoje, tem uma nova função que chama YouTube Shopping. Onde nós, criadores de conteúdo, conseguimos linkar produtos pra vocês acessarem e já comprarem em poucos cliques. Então, pra você aí, que tem alguma TV em casa que não é Smart, que não tem Wi-Fi, e quiser tornar ela uma TV com essas funções, só comprar aí, vamos deixar linkado. É, Fire TV, Chromecast... É, tudo que tiver disponível. Tudo que tiver aí, nós vamos colocar. Eu mesmo tenho uma TV que é Smart, porém não tinha o aplicativo da HBO pra baixar. Então, eu fui lá, comprei esse aqui, Fire TV, só conectar ali, baixar tudo que você quiser. Dá até pra rodar jogo. Partindo agora pro cara mais rico da Bahia, José Caetano Paula de Lacerda. Ele é o maior acionista pessoa física do grupo GPS. Não é aquele GPS, não, que você bota no carro, que não vai viajar pra chegar nos lugares, Waze, Google Maps. É uma empresa de serviços. Eles prestam serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança. Um exemplo, você quer contratar alguém pra trabalhar na segurança. Aqui no meu prédio, os porteiros, os seguranças, eles não são contratados do condomínio. O condomínio contrata uma empresa terceirizada que tem esses funcionários que trabalham aqui. Mesma coisa de limpeza. Então, você vai contratar, ao invés da faxineira, da pessoa que vai limpar, você contrata uma empresa que tem esses profissionais que vão prestar um serviço pra você. E olha só, eu não sei se a empresa é boa ou não, não é uma recomendação de investimento, porque eu não analisei, não sei de nada, mas essa empresa abriu capital na bolsa, ou seja, qualquer pessoa pode investir nela, em 2021. Eles têm mais de 100 mil colaboradores e têm vários clientes grandes, então atendem prédios. Como da Petrobras, do Pão de Açúcar e a Fortuna do José é avaliada em 1,6 bilhão de reais. E agora, vamos para o Ceará. Mário Araripe é o cara mais rico desse estado. E o currículo acadêmico do cara não é nem um pouco fraco. Ele é formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA. Eu lembro quando eu era mais novo, que alguns parentes falavam, não, Renan e Matheus, vocês são inteligentes aí, vocês gostam de matemática, tem que passar e tem que se formar lá pelo ITA. Eu sei que o negócio é difícil. É difícil entrar e mais difícil ainda que isso é se formar pelo ITA e o cara conseguiu. E ele também teve um curso de extensão, deve ser uma pós-graduação, em Harvard. Por tudo isso... Aí eu não preciso nem falar que é a faculdade mais famosa, mais conceituada do mundo inteiro. E ele pegou todo esse estudo, toda essa vida acadêmica, e fez uma obesidade mental na cabeça dele? Com certeza não. Ele colocou para trabalhar e criou soluções. Tanto que ele é dono de uma empresa de energia eólica. É aquela energia que é gerada através do vento. Ou seja, o vento está ali para sempre. Ele vai ficar ventando ali, você usando ele ou não. E o que o cara faz? Empreende nessa área, ou seja, ele pega o vento e transforma em energia, que é algo que as pessoas precisam e que tem valor. Ele é fundador da Casa dos Ventos e a sua fortuna é estimada em 10,4 bilhões de reais. Partindo agora para o Espírito Santo, temos o famoso Nilson Carlos Chiep. É famoso? Você conhece? Você conhecia? Não, mas eu conheço a empresa dele, então. Ele é presidente e um dos principais acionistas do grupo Águia Branca. Você já deve estar dirigindo por aí, ou no meio da estrada, e já viu aqueles ônibus bonitões, não sei, né? Mas grandões, com a logo do Águia Branca e a empresa desse cara. Além de transporte terrestre com ônibus, também é uma empresa de aviação, e a sua fortuna é estimada em 3,9 bilhões de reais. Quem iria imaginar que o dono desses ônibus de viagem Águia Branca seria bilionário. Partindo agora para o Goiás, os mais ricos do Estado são dois irmãos, que é o Ju Wesley e o Wesley Batista. Eu acho que o pai e a mãe deles, quando foram ter eles, pensou, vou fazer aqui um nome para rimar, para ter uma melodia, para virar uma dupla sertaneja. Será que são gêmeos? Não sei, né? Que quando nós éramos crianças, chegava e perguntava, ah, qual é o teu nome? Eu falo, Renan. Aí o do Matheus, Matheus. Aí eu falava, ah, o dele é Renato, o dele é algum nome parecido. É, aí o povo já queria falar isso, depois falava, não, o Renan e o Matheus têm nome de dupla sertaneja. Não sei nem falar de... Não, falar não sei, né? Mas imagina cantar com essa voz aqui, mas beleza. Que coisa horrorosa! Eles são donos da JBS. Talvez você não tenha ouvido falar o nome da empresa, mas, com certeza, as empresas dessa holding, você conhece pelo menos uma. Então, eles possuem diversas marcas, como Freeboy, Swift, Doriana, Massa Leve, e o patrimônio deles é avaliado em 14 bilhões de reais. Então, eu estava até lembrando aqui, que Swift tem a cada esquina e tem uma Swift. Freeboy, que é das mais antigas aí, lembra daquela lei comercial que o... Era Tony Ramos? Acho que era Tony Ramos, né? A carne é Freeboy? De marketing, os caras entendem também. Agora, o cara mais rico do Maranhão é Chará do Matheus aqui, o famoso Wilson Matheus. Mas o meu tem H, o dele é 100H. É, 100H. É o cara mais velho, eu acho. Ele é dono do grupo? Matheus. Olha que criatividade, né, Renan? Olha como o cara foi além, como a autoestima dele é alta. Foi lá e pensou, ah, como vai ser o nome do meu grupo aqui na minha empresa? Meu nome é Wilson Matheus, vou botar Matheus mesmo. É, grupo Matheus. E tem gente que fica na dúvida, ah, como que vai ser o nome da minha empresa? Tem que ser um nome genial, um nome que está reinventando a roda, que ninguém entende. Tem que ser algo simples. Uma coisa aqui, o nosso canal Gêmeos Investem, nós pensamos, vai ser um canal de educação financeira, investimentos, como é que vai ser o nome? Nós somos gêmeos aqui. Gêmeos, ah, vai ser de investimento? Então investem, gêmeos investem, pronto. Não tem que querer ficar inventando moda no nome. Tem que ser simples e tem que exemplificar aquilo que você faz, no caso, como é o grupo, né? É o grupo de várias marcas, e as marcas tem que exemplificar, mas o grupo pode ser algo mais genérico. Pode ser qualquer coisa, né? E o cara também é bilionário. É uma empresa mais focada no norte e nordeste de varejo. Então eles têm supermercados, hipermercados, e aí, você sabe a diferença de supermercado e hipermercado? Eu não sabia. Hipermercado é que vende eletrodomésticos, outras coisas, acho que o mercado só vende comida mesmo. Também tem loja de eletrodomésticos, e começou a atuar recentemente no e-commerce. Tem que se atualizar, né? A galera quer comprar do conforto de casa, ninguém quer sair de casa mais, e vendendo e-commerce é uma boa opção que você consegue começar com muito menos. Por exemplo, ah, eu quero abrir uma... Sei lá, eu quero abrir uma loja de danos. Você pode vender de casa aí, pelo iFood, pelas plataformas, e não ter que ter um gasto com o local que você vai ter que alugar, vai ter que ter gasto também pra conseguir... pra reformar e tudo mais. A mesma coisa que tem uma loja, ah, você consegue já ter o produto em casa aí, vender através do e-commerce, com uma barreira de entrada muito menor. E quem é muito grande? Tem que estar no e-commerce também, porque senão vai estar perdendo dinheiro. Então, ele já tem uma operação gigantesca, já tem estoque, já tem as lojas, vão lá e começam a vender online também, não só presencial. O seu patrimônio é avaliado em 4 bilhões de reais. Partindo agora pro Mato Grosso, vem a Lúcia Magi. Além de ser a mais rica do Mato Grosso, ela é a mulher mais rica do Brasil. E ela é controladora da empresa Amagi. Olha lá, mais uma pessoa inovadora que colocou praticamente o próprio nome da empresa. Essa empresa dela atua em diversas frentes do agronegócio e a principal é ser a maior produtora de sojas do mundo privado. Vocês acham que o agronegócio não dá dinheiro? Dá dinheiro sim e não é pouco não. Sua fortuna é avaliada em 10 bilhões de reais. Agora partindo pro Mato Grosso do Sul. Não é mais Mato Grosso. E nós temos José Carlos Bunlai. O cara é engenheiro, empresário, pecuarista e por último, presidiário. Ele foi preso na Operação Lava Jato. Quando é que foi essa operação aí, Renan? Já faz um tempo. Já faz um tempo. Foi preso por corrupção passiva e é conhecido por ser amigo do nosso atual presidente agora, o famoso Lulinha. O patrimônio dele é avaliado em 1 bilhão de reais. Mas agora, se o patrimônio é dele mesmo, se vai ficar pra ele, se foi conquistado de forma alícita, eu não sei, eu não sou juízo. Esse cara tá preso em alguma coisa que aconteceu. Alguma coisa tem. Partindo agora pra Minas Gerais, temos o Rubens Meninste e Cheira de Souza. E eu já conheci a empresa dele, né? Não sei você também, né? Mas ele é fundador da construtora MRV. Pra quem não sabe, a MRV é uma construtora que, se eu não me engano, é mais focada em construir imóveis populares. Então, eu já vi diversos prédiozinhos lá que estavam sendo vendidos na planta pela MRV. E, se eu não me engano, as pessoas conseguem até uma taxa de financiamento melhor por conta do Brasil Casa Verde Amarela, que eu não sei se vai trocar agora pra Minha Casa Minha Vida. Mas é aquela ajudinha do governo pra galera conseguir comprar um imóvel popular. E você acha que para por aí? Na verdade, não. O cara também é fundador do famoso Banco Inter. O banco do famoso cartãozinho laranjinha. Tem também o Inter Black aqui. Se você quiser o Inter Black, vai lá e pede pro malandro lá que ele libera. Tô brincando. E você acha que para por aí? O cara também é fundador da CNN Brasil. Ou seja, o cara empreende em vários ramos e ramos completamente diferentes um do outro. É construtora, é banco, é portal de mídia, comunicação. O cara tá em todo lugar. E o patrimônio dele é estimado em 10 bilhões de reais. Partindo agora pro Pará, temos o Samuel Barata. De barato, de barata aqui, só o nome mesmo. O patrimônio é bem caro, é bem gordo. Ele comprou a rede de farmácias Pacheco lá nos anos 70. Eu já tinha ouvido falar, mas hoje em dia você não deve ver mais nenhuma rua porque a empresa se tornou a maior rede de farmácias lá do Rio de Janeiro e fez uma fusão com a Droga Raia lá em 2011. Eles viraram um grupo, DPSP, que tem cerca de 1.200 lojas e tá em 10 estados aqui do Brasil. E a fortuna estimada dele tá em 8 bilhões de reais. Partindo agora pra Paraíba, temos o Janguei Diniz. Esse é um cara que veio de baixo. Nasceu no sertão paraibano e na infância já chegou a trabalhar de engraxate. O cara conseguiu vencer na vida numa época que não tinha conhecimento nenhum. Hoje em dia, com seu celularzinho aí na palma da mão, você consegue ter conhecimento, você consegue ir atrás de ver o que as pessoas fazem pra ganhar dinheiro, várias possibilidades. Naquela época, não existia isso, era muito mais difícil e o cara foi lá e venceu. Hoje em dia, tá muito mais fácil você ganhar dinheiro e vencer na vida. Tô falando que é fácil? Não. Não é fácil, mas com certeza é muito mais fácil por conta disso do que antigamente. Obviamente que tem pessoas nessa lista que já tinham uma vida estável, já tinham um bom berço, mas também temos pessoas que vieram de baixo. E ele é o principal acionista do grupo Ser Educacional. Esse grupo tem diversas universidades. Com certeza hoje, apenas ter uma faculdade não te garante que você vai ter um bom emprego, que você vai ganhar dinheiro. Mas se você for dono da faculdade e ter vários alunos, com certeza você vai ganhar dinheiro. Tanto que, vamos supor que alguém entre em um curso hoje pra se formar, é 5 anos. O LTV do cara ali pagando com recorrência na sua empresa, 5 anos. Se abrir o bar na frente ainda da faculdade, lucra ainda mais. Se der festas ali pros alunos que querem curtir, querem se divertir, aí você fecha o combo completo universitário. A fortuna dele é de 3,2 bilhões de reais com uma empresa que tem faculdades, olha só. Partindo agora pro Richard Brenardi, o pernambucano mais rico do Brasil. Ó, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. E agora quem nasce em Tilambuco? Comenta aí, ó. Que piada velha. E o cara morreu em 2020, ele não está vivo mais. Ele se formou em engenharia civil e empreendeu no setor da indústria de cimento, vidro, aço, porcelana, açúcar e energias. Ou seja, o cara está focado ali na matéria-prima. A fortuna que ele deixou pra sua família é de 3,1 bilhões de reais. Partindo agora pro Piauí, vem o famoso, o conhecido, o Whindersson Nunes. Na verdade, ainda não é o Whindersson Nunes, quem sabe um dia ainda. Mas no caso, de Piauí, temos o João Claudino. Ele também morreu em 2020. Eita, muita gente aí deixou aí em 2020. Ele criou o grupo Armazém Paraíba. O cara de Piauí tem o Armazém Paraíba? Grupo com 13 empresas. O Armazém Paraíba foi a quarta maior loja de departamentos do Brasil. Tem 350 lojas e ele também é dono dos maiores shoppings do Norte e do Nordeste. Então ele vai lá, constrói o shopping. A galera ou compra ou aluga as lojas ali, os espaços, pra colocar em suas lojas. E ele bota o famoso dinheiro no bolso. Estacionamento também. Estacionamento, eu lembro, que aqui perto de casa, nos shoppings, era de graça. Lá pra 2007, 2009, 2010. Hoje em dia, você fica dois minutinhos no shopping e ele já é 20 aí de estacionamento. Toma o estacionamento. Então, deve dar um dinheiro bacana aí, por isso que ele tá nessa lista. E qual que é o patrimônio dele? Dois bilhões de reais. Partindo agora pro Rio de Janeiro. O cara mais rico do Rio de Janeiro não é só do estado do Rio, e sim a pessoa mais rica do Brasil. Jorge Paulo Leman. Ele criou o Banco Garantia e também fez diversos investimentos, como nas famosas lojas americanas. Aí o negócio deu ruim, né? 40 bilhões de dívidas. Já pode subtrair, ó. 40? Mentira, porque obviamente o cara não é o único sócio, não é assim que funciona, mas vamos lá. Ele também é dono da Brahma, da Antártida, de todas praticamente aí as marcas de cerveja, porque ele é dono da Ambev. E a Ambev não é só uma grande marca de cervejas aqui do Brasil. E sim, a maior distribuidora de cervejas do mundo todo. Isso aí quer dizer que o brasileiro gosta de uma cervejinha, né? Que pra ser a maior aqui do mundo todo, quer dizer que o brasileiro tem que estar consumindo, fora que deve exportar pra fora também, né? Deve vender aqui no Brasil e vende fora também. E a sua fortuna é avaliada em 72 bilhões de reais. Lembrando que fortuna, patrimônio, que é o caso desse vídeo aqui, não é quanto dinheiro o cara tem na conta, não. Às vezes a pessoa vê um número gigantesco assim e pensa, pô, será que ele vai abrir a conta do Nubank dele? A conta do Inter dele? E vai estar lá 72, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, até com 1,8 bilhão? Não, é o patrimônio dele, ou seja, a soma de todos os bens que ele tem. Então, o valor de uma das empresas, carro, casa, ações em outros lugares, tudo isso somando tem esse patrimônio. E, obviamente, o cara que é empresário tem uma empresa que vale bilhões, a maior parte do patrimônio dele vai ser em ações da própria empresa. Ou seja, a maior parte do patrimônio dessas pessoas não está líquida lá no banco pra você fazer o que quiser. É equity de empresa. E se ele decide vender as ações da empresa, aí o mercado vê, pô, se o cara que é dono da empresa... É, se é pública, né? Tá vendendo, é, se é pública no caso, que várias aqui são públicas. Se o cara que é dono da empresa tá vendendo, quer dizer que alguma coisa tem errado, então as ações despencam. Então, ele não pode sair vendendo assim a torto e a direito. Agora, o cara mais rico do Rio Grande do Norte é o famoso Nevaldo Rocha. Ai, né, feio? Ele é dono de fábricas de roupa Guararapes, que é um dos maiores grupos de moda aqui do Brasil. Eu não conhecia, mas pra vocês terem noção, a sua operação engloba as lojas Riachuelo, Casa Riachuelo, Carters, que pra quem não sabe, é aquela loja de roupas infantis, que se eu não me engano... É pra bebê, no caso, né? É, bebê é isso, não é infantil, não. E o bom de roupa pra bebê é que, vamos supor, nasceu agora. Nós fomos lá comprar a roupa de bebê pra um amigo nosso que o filho nasceu. Usa um pouquinho, já tem que comprar outra nova. Já vai comprar de novo. Aí, fez seis meses, pra oito já é outra. Pra dez meses já é outra. Pra um ano já é outra. Pra dois anos já é outra. E aí, pra vocês terem noção, todas as lojas somam 373 endereços físicos no Brasil, e eles também vendem no e-commerce. E a sua fortuna é avaliada em 3,4 bilhões de reais. Porém, o Nevaldo faleceu, então agora ficou pros filhos aí tocarem os negócios, assumirem esse patrimônio. Agora, Rio Grande do Sul, Alexandre Grandelli Bartelli, é o cara mais rico desse estado. Ele fundou, olha aí, a criatividade exalando novamente. Ele fundou a Grandene, que é a maior fabricante, não só do Brasil, mas sim mundial de sandálias. E ele tem um irmão gêmeo, olha só. Olha aí. Irmão gêmeo, Pedro, que também é sócio, e eles têm uma fortuna avaliada. Em 10, ó, chegou na dezena, ó, 10 bilhões de reais. E ele vende, olha só, sandálias, hein? Não sabia que o povo tava comprando tanta sandália assim, não. É, geralmente quem compra mais sandália, acho que é mulher, né? É verdade, né? Mas tem aqueles caras lá que usam aquelas patetes, aquele tiozão lá que mete a bermuda jeans embaixo do joelho, assim, camisa tapola, assim, meio coladinha, e mete a papete lá, a sandália, assim. Partindo agora pra Rondônia, o nome até parece de gringo, Alceu Elias Feldman. É fundador da Fertipar. Pra quem não sabe, é uma empresa de fertilizantes. Então, aqui no Brasil, o agro é muito forte. E pra conseguir plantar, conseguir fazer nascer os frutos ali, nascer a colheita, tem que colocar o quê? Fertilizante. E o cara foi lá e resolveu o problema dessa indústria aí, da galera que precisa de fertilizante. Ele vai lá e vende. Tanto que ele tem um patrimônio avaliado em 30 bilhões de reais. Então, vocês podem ver que você não precisa reinventar a roda. Às vezes você pega uma solução que é parte de outro ecossistema. Exemplo, o cara vai lá, a Apple, vende iPhone, vende o aparelho. Mas você não precisa vender o aparelho. Tem gente que vai lá e vende o quê? Vende a capinha. Vende a película. Tem a tela quebra, a pessoa vai lá, vende a tela e troca a tela pra você. Então, você não precisa reinventar a roda, fazer algo que ninguém fez. Você pode arranjar alguma solução pra algo que já existe. Roraima não tem nenhum bilionário. Olha lá. O cara mais rico do estado é Antônio Denaril. O cara é empresário e político. Nós já falamos que ficamos com o pé atrás pra quem é político, porque o cara pode usar da politicagem ali pra conseguir se beneficiar. Não que eles façam isso. Mas, enfim, ele chegou em Roraima em 1994 e chegou a chefiar a filial de um banco, Banco Bamerindus. Não conhecia, mas Bamerindus. Comenta aí se você já ouviu falar nesse banco. E depois, esses bancos foram comprados pelo HSBC. Se eu já ouvi falar, ele declarou um patrimônio de 15 milhões e... 72 terrenos, é? 15 milhões mais de 72 terrenos? Não, não, é 15 milhões. Só que parte do patrimônio lá tá em 52 terrenos. Então, acho que é mais, hein? Será que se tem 52 terrenos ali, cada um tem que valer quanto pra... Ah, mas acho que é um terreninho meio fuleiro, assim, né? Ah, meio mais ou menos. Que aí totaliza, né? Partindo agora pra Santa Catarina, vem Jorge Luiz de Freitas. Talvez o nome você não conheça, mas a empresa, que ele é presidente, você talvez já tenha ouvido falar, que é a famosa Intelbras. Então, alarme, câmera de segurança, tem mais alguma coisa que ele vem aí? Interfone. Interfone. Tudo da Intelbras. Então, aqui no Brasil, né, é um país meio perigoso aí, a galera quer se proteger, quer ter câmera pra vigiar as coisas. O cara vai lá, soluciona esse problema da galera. Eu tenho aí, ó, câmera da Intelbras lá na minha casa, pra vigiar o cachorro quando a gente sai. E outra coisa é que a Intelbras também tem aqueles computadores basicões, sabe? Aquele caixa de supermercado, às vezes o computador da Intelbras. Aquela pessoa que tem loja de roupa, e aí tem um computador lá pra ver as coisas no sistema. Fechar o caixa. É, também é da Intelbras. Pra vocês verem aí também, ó, que a pessoa não precisa fazer uma coisa nossa, que é absurdo. Às vezes, tem um público que quer um computador baratinho pra fazer uma coisa básica, vai lá, compra da empresa dele. Mais baratinho, né, que às vezes não é todo mundo que tem que ter um PC gamer com placa 3080 Ti e 9, sei lá quantas gerações, RGB, memória rack brilha, mousezinho leve, sem fio. Não, às vezes o básico ali atende uma demanda de público que ele consegue viver daquilo. Viver não, né, porque o cara tem uma fortuna avaliada em 5,2 bilhões de reais. Partindo agora pra São Paulo, vem o famoso Eduardo Saverin. Ele já foi o cara mais rico do Brasil, porém, o Facebook aí teve uma queda nas ações, e o Jorge Paulo Leman foi lá e tomou esse posto. E pra quem não sabe, o Matheus já denunciou que ele é cofundador do Facebook. Então ele era lá de Harvard, era amigo do famoso Zucinho, foi lá, criou junto. Tomava lanche junto ali no recreio, tomava um todinho lá, pegava lancheirinho ali, abria, comer um pão com manteiga, e os caras foram lá e criaram o Facebook, que hoje em dia é dono no Instagram também, o WhatsApp, e tava querendo entrar pro metaverso agora, o famoso meta. E hoje em dia, além de ser cofundador do Facebook, ele também tem uma empresa que investe em startups. Ou seja, empresa que tem um grande potencial de crescimento ali, com uma ideia bacana, uma ideia inovadora. Ele vai lá, coloca dinheiro, normalmente esse povo coloca dinheiro em, sei lá, 10, 20 empresas, se uma dá certo, já consegue pagar todas que deram errado. Partindo agora pra Sergipe, vem o José Augusto Vieira, que ele é dono da Maratá, empresa do ramo alimentício. Eu nunca tinha ouvido falar, mas com certeza já devo ter visto algum desses produtos lá no supermercado. Porque ele tem produtos como café, chá, adoçante, achocolatado, mas o principal carro-chefe da empresa são os sucos. Tanto que a maior empresa produtora de sucos no Brasil. Eu acho que ele pegou o nicho e ele focou direto no café da tarde, né? Foi ali achocolatado, a galera tava ali no cafezinho da tarde. Café, adoçante, o cara foi focado ali. A sua fortuna é estimada em 3 bilhões de reais. E por último, temos o estado agora do Tocantins. Lá nós não temos nenhum bilionário também. O cara mais rico é o Joaquim Rocha, que deve ser o cara com o menor patrimônio dessa lista aqui. Ele é médico e se candidatou pra prefeito em Palmas. Lá em 2020 não ganhou. E por conta disso... Quando você vai lá se candidatar, você tem que declarar o seu patrimônio. Ele declarou 9,4 milhões de reais. Talvez até tenha. Alguém mais rico que ele é no Tocantins, porém nós não sabemos que não tem patrimônio declarado, não tem empresa aberta na bolsa. Então, o mais rico que declarou foi o médico aí, foi o... como é que é? Joaquim Rocha.